Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Eu sou blogueiro, escritor, fiz a área de jogos de escritório e ao longo desse ano eu venho fazendo uma série que nesse vídeo já chega agora ao trigésimo episódio falando sobre a geopolítica pela perspectiva da quimbiologia. E um personagem frequente aqui nesse jogo tem sido o Reino Unido que é um país super importante na arquitetura mundial do sistema financeiro e até por coincidência a bandeira do país tem aqui as mesmas linhas do tabuleiro à jogada como se fosse um país que tivesse aqui o modelo de negócio a estruturação aqui dessa arquitetura. Uma arquitetura onde o uso combinado de várias informações ou ativos, peças num tabuleiro constroem o lastro que sustenta o valor da moeda e o Reino Unido tem a moeda mais tradicional do mundo capitalista que só perde aí para o ouro, que já é uma instituição como a Libra que é um título que é emitido por um estado-nação e que é muito usado, foi muito usado para fazer trocas comerciais e sem ter as dificuldades, os problemas do ouro. A Libra por muito tempo era um vale ouro nos tempos do século XIX onde ela tinha um valor fixado em onças de ouro e hoje ela é uma moeda fiduciária que depende da especulação ou seja, ela depende da expectativa que os mercados têm sobre o cumprimento de compromissos futuros da nação britânica e é isso que está em jogo aqui no caso da eleição desse simpático novo político novo líder que o Reino Unido selecionou para ser o capitão do navio nesse momento e quais seriam esses desafios que o Rishi Sunak vai enfrentar? Bom, ele era da área econômica já do governo Boris Johnson e talvez ele seja o personagem, o político mais preparado realmente para manter o equilíbrio econômico do Reino Unido porque a Liz Truss, que havia sido eleita no período anterior no período, modo de dizer, ela passou seis semanas no cargo mas a proposta que ela fez de tratamento da crise foi inaceitável pelos mercados pelo que eu entendi, ela tentou fazer uma coisa parecida com o que o Trump fez nos Estados Unidos logo que assumiu ele anunciou uma grande redução de impostos para as empresas para atrair empresas para dentro dos Estados Unidos e produziu aí com isso distorções do tipo a Amazon não pagar imposto algum mas conseguiu dar uma fortalecida, uma bela impulsionada na economia americana e muito por isso ele teve uma popularidade elevada entre os empresários fez o dólar ter força e houve menos inflação do que no governo Biden e isso porque ele fez essa oferta de incentivos fiscais com o corte de impostos mas também com todos os outros recursos que existem no mercado americano e que não se comparam com os recursos que existem na ilha britânica até porque os Estados Unidos tem menos gente do que tem terra comparado com a média mundial e o Reino Unido tem mais gente do que tem terra comparado com a média mundial a densidade demográfica do Reino Unido é muito maior que a dos Estados Unidos enquanto os Estados Unidos é um país que tem vastas áreas vários vastos recursos inexplorados ainda então é diferente fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos do que a Listeras queria fazer no Reino Unido e como o Reino Unido é um país que tem um comércio internacional muito intenso ele exporta quase um trilhão de dólares anualmente e tem uma balança comercial um pouco deficitária simplesmente não tem como essa jogada se sustentar porque o que ela quis fazer seria financiar esse recurso dos impostos que seriam pagos com emissão de títulos e aí obrigar o mercado de qualquer forma obrigar o próprio mercado que receberia esse incentivo fiscal a acabar pagando a conta com uma inflação muito grande porque esses 200 bilhões de libras elas viriam da inflação então essa ideia quando ela foi proposta para o mercado ela foi rejeitada porque o X da questão do Reino Unido no momento é a libra é todo o patrimônio que o britânico tem investido em libras ou os investidores estrangeiros que investiram lá e librizaram o seu patrimônio e quando a libra cai despenca de valor como aconteceu eles têm um prejuízo muito grande então a ideia de solução dela não conseguia resolver o que incomoda o cerne do problema do problema que é a libra estar em cheque desde que o o projeto do Xi Jinping e do Putin as novas rotas da seda colocaram sob ameaça o domínio dos mares e do comércio global que os britânicos exerciam aí desde a era vitoriana além disso além disso a Inglaterra o Reino Unido começou a enfrentar uma situação complicada com a Rússia que é a guerra as tensões ali em torno das fronteiras que a Rússia tem com a Europa a expansão que a OTAN tinha por sobre a Rússia e a impenetrabilidade que a Rússia acabou mostrando ao longo do tempo a essa tentativa de expansão constante que a OTAN foi fazendo e ainda a reação que a Rússia teve como força de contra-efetivação dessa expansão da OTAN na forma de de novas tecnologias militares mas também de uma de um uso das commodities com uma visão geopolítica que antes ela não fazia e aí isso prejudicou muito o Reino Unido até porque muito do investimento que a Rússia que que era feito os magnatas russos faziam no exterior era em Londres então quando o Reino Unido bloqueia esses valores e surge tudo isso fecha uma fonte específica de recursos que que valorizavam a Libra né então é essas perdas todas essas perdas juntas sincronizadas tem derrubado a Libra e aí o o Rish Sunak vai ter que enfrentar essa primeiramente essa desvalorização vertiginosa da Libra que é o vamos dizer o sintoma vai ter que conseguir rolar uma um equilíbrio das contas que nesse momento vai ser um desafio quase impossível com a inflação dos preços da energia o inverno e tudo mais vai ter que lidar com um outro um outro empecilho para a produção para a economia britânica que foi o Brexit e que é tem como causa justamente esses adversários geopolíticos que que se juntaram contra o Reino Unido e Estados Unidos que é o Putin e o Xi Jinping né o Putin também além dessa além dessa construção tecnológica de forças militares e tudo mais o Putin também começou a exercer uma influência muito grande na Europa principalmente na Alemanha e dentro da União Europeia se o Reino Unido não saísse da União Europeia ele ele ia acabar sendo digamos é um voto vencido né dentro de uma União Europeia onde onde metade da economia alemã que é muito grande é tivesse alinhada com o interesse russo e aí por isso somado aos outros motivos que eu falei mas principalmente isso obrigou o Reino Unido a sair da União Europeia sem dizer realmente porque tinha que sair né porque se não saísse a Libra ia ser comprometida né então é aquela história de perder os anéis para manter os dedos e no caso o Reino Unido tentou manter foi o pescoço a cabeça de de ser o centro do capitalismo mas o Brexit acabou não sendo uma uma é uma solução para manutenção daquele status né ele teve foi um remédio talvez tão amargo que possa ser pior que a doença porque de qualquer forma com a ruptura legal do Brexit para muitos grandes negócios importantes o Reino Unido deixou de ser interessante então já não não dá mais para dizer que o Reino Unido é a primeira opção para para se criar um negócio financeiro na Europa parece que esse negócio esse lugar foi transferido para a Irlanda né que legalmente tem essa se transformou o paraíso fiscal jurídico que era o Reino Unido só que agora a Irlanda virou um país meio laranja na verdade assim tem um monte de escritórios lá e a operação na verdade acontece em Londres né dos grandes bancos da city de Londres e é daí que vem a história do Rich Sunak que certamente sabe muito bem sobre isso e eu estou curioso para saber como que ele vai tentar resolver esse problema que é na arquitetura da inserção geoeconômica geostratégica do Reino Unido que está totalmente obsoleta desde que a China e a Rússia começaram a executar o projeto das rotas da seda e aí vamos falar um pouco sobre a China que também passou por um período eleitoral e reelegeu mais uma vez o Xi Jinping agora um terceiro mandato de cinco anos e dessa vez com uma base de aliados ainda mais forte embora a China passou por um está passando por um período de desaceleração econômica um lockdown severo e isso tem feito bolsa câmbio chinês terem sofrerem um pouco com isso e mesmo assim o Xi Jinping tem tido uma aprovação popular e uma expansão da sua liderança cada vez maior e mais a altura somente de Mao Tse Tung na China comunista por ser um cara que de certa forma mantém alguns fundamentos da sociedade alguns fundamentos morais da sociedade chinesa e tem mantido os excessos dos bilionários sob controle intervido em algumas indústrias que a economia de certa forma estava saindo do controle como no meu caso da habitação que acabou produzindo uma bolha na China a educação a saúde são setores que o Xi resolveu agora tirar do controle da economia privada porque alguns alguns equívocos porque estavam cometendo alguns equívocos na natureza da interviu também agora no setor de videogames que muitos criticaram mas ele talvez tenha motivos bons válidos para isso porque videogame é sem dúvida uma arma cultural até eu falo detalhe isso no meu livro e menciono alguns jogos que o governo americano também investe e aí para fechar aqui uma notícia interessante também que vem da Rússia a respeito do domínio da energia do ciclo atômico que a Rússia vem cada vez mais mostrando excelência em todos os sentidos em todos os graus uma notícia que saiu há não muito tempo de que os russos agora tem um domínio comercial de uma forma de energia nuclear que é o uso de misturas de urânio empobrecido com plutônio ou seja uma forma de reaproveitar resíduos que antes tinham que ser enterrados que era todo aquele problema da energia nuclear combinados geraram um novo combustível que pode alimentar outro tipo de reator como se fosse um reator flex um total flex do mundo da energia nuclear então isso coloca mais uma vez a Rússia na ponta de lança em uma posição invejável em relação ao seu poderio energético e o reino indígena que tem justamente essa dificuldade nesse problema no momento por ser um país pequeno com uma população grande fica mais uma vez num momento como esse mais aumenta o seu custo oportunidade vamos dizer assim de ter a Rússia como um inimigo e não como um aliado então isso isso é mais um um ponto que joga contra a rolagem desse patamar desse status quo que o Reino Unido tem e que agora é pouco provável que consiga manter só pra gente não deixar de fazer aquela análise do câmbio o mercado aprovou assim com não não muito não muita euforia a eleição a escolha do Rishi Sunak depois da Elisdras renunciar ele a Libra subiu um pouquinho depois corrigiu mas enfim ficou estável mas mas pelo menos não caiu isso já já é uma vitória aí pra Libra que venha caindo sem parar nos últimos períodos já no caso da China a reeleição do Xi Jinping derrubou um pouco o renminbi ou yuan em relação ao dólar que que já vem caindo aí há muito tempo se a gente olha o período todo aqui que o gráfico mostra o 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 está num período de desvalorização já bem bem é bem profundo comparado com o histórico recente porém a China é o único país que não aumentou os juros no período recente né então ela vem mantendo mesmo o juro mais baixo e e também politicamente com o lockdown que ela vem fazendo a política do zero covid vem contribuindo realmente para para desvalorização do yuan e isso é algo que que a China faz também estrategicamente para manter a economia uma economia exportadora manter baixos os custos produtivos na China e evitar que a China se torne um país consumidor cedo demais e sim um país que tem uma economia uma roda econômica bem bem azeitada então é isso isso sem dúvida tem alguma relação com com a estratégia com que a China costuma rodar jogar o jogo né e isso sem dúvida faz com que com que negócios possam alguns tipos de negócios prefiram o cenário chinês para produzir uma produção industrial ou mesmo inovação tecnológica né enquanto nos Estados Unidos com juros mais altos hoje isso fica bem mais difícil bem menos interessante né então é isso é uma uma jogada inteligente que eu vejo o que o Xi Jinping está está fazendo né ele está é transformando a China numa economia de tecnologia de mais risco econômico embora embora a mão regulatória do Estado tem também uma é uma um direito de agir intervir em setores quando eles é interferem demais também no que é interesse público no que é vamos dizer assim ecológico para a sociedade né então é isso é um um trade-off interessante né onde onde a China passa a oferecer vantagens e desvantagens em relação aos Estados Unidos que que tem agora um certo equilíbrio né um equilíbrio que não que não existia tanto anteriormente e e também um mercado interno e também uma economia que cresce né já a economia americana já se encontra aí num processo de recessão induzido enquanto a China se achava que a China ia crescer 3,3 mas o dado que veio essa semana foi 3,9 então é bem interessante e como não podemos ignorar falar do Brasil é enquanto a China reelegeu seu político e viu as bolsas o mercado reagir mal a essa reeleição porque o Xi é muito intervencionista no Brasil a questão foi mais por causa da troca de tiros quer dizer troca não por causa dos tiros que o aliado do presidente Alberto Jefferson fez sobre a polícia então isso fez o real subir eu estou comparando aqui nesse momento com o dólar com o chinês com a chinesa vamos comparar com o dólar e e essa e essa reação do mercado não foi muito boa principalmente na bolsa o real caiu o real caiu 2 2,6% e o o e a bolsa algumas estatais caíram até 10% como a Petrobras então isso é risco político vindo aí de gente muito próxima ao cargo de presidente agindo como se fosse totalmente sem noção mas ao mesmo tempo eu acho curioso a sincronia que isso tem com tudo que está rolando lá fora e como que parece que tudo tudo rolou só pra produzir um fato que não acabou não saindo ninguém gravemente ferido nada assim então lembra muito a situação da facada na outra eleição e num momento como esse o Brasil tendo um noticiário como esse é bom pra existir dólares suficientes circulando no mercado né então essas sincronias aí a gente precisa sempre observar porque esse jogo do hedge fund ele é um jogo onde tudo que acontece tem um colateral do outro lado que precisa ser observado precisa ser relacionado né e que precisa também ser considerado tanto na leitura dos fatos como também na produção de jogadas e investimentos e tudo que é a natureza do hedge fund né justamente dividir o ovo em várias cestas e é isso que os britânicos ensinaram muito bem aí nos últimos 200 anos mas agora eles estão tendo que aprender aí porque os chineses e russos estão determinados a dar um troco né depois de séculos séculos sendo atormentados pelos britânicos agora eles decidiram se vingar e nós que somos cachorro pequeno a gente vai ficar aí só olhando e fazendo análise e vendo enfim que a gente deve apostar certo então é deixe seu joinha deixe seu comentário e confira aí esse esse gráfico esse link mais detalhes nos detalhes aí do vídeo um abraço pra você até o próximo vídeo tchau 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 tchau